A CIDADE NO BRASIL 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 Como ninguém apareceu em seu socorro Tocou mais uma vez E outra mais Em vão Apesar de ouvirem O sino desesperado Todos pensaram ser outra Brincadeira do pastorzinho Correndo para salvar A sua vida O menino ainda teve tempo De perceber que Na boca de um mentiroso Até a mais pura verdade Parece mentira Fim Entendeu por que não devemos mentir Minha neta Entendi Então Para reforçar O que aprendemos hoje Vamos cantar uma música A sua história Que ouvimos Vamos O pastorzinho Cuidava das ovelhas E carregava Uma pinta em sua mão De não cansado Vai tirar uma soneca E assim Imaginou Como teria diversão Os camponeses Rolaria com golpe baixo E cantariam Uma história Com a presença Ele só quer As pessoas assustar 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 Tão cedo Já deu Uma picada Galera correu Doente e disparada Viram que o lobo Ele escorre Enfrentada Inventa Um e duas Podos Cansam Da mentirada Ele só quer As pessoas assustar 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 Olá, criançada! Beleza? Gostaram da história? Legal, né? Bom, o tio Fred está aqui para fazer uma proposta de atividade bem legal para a gente estimular a criatividade da criança para a gente estreitar os lados afetivos Vou pedir para você papai, mamãe, titia, vovó que esteja em casa para contar uma história da infância de vocês para a criança para o seu filho como proposta de estimular a criatividade da criança e ao mesmo tempo estreitar os lados afetivos Tá bom? Um grande abraço A gente se vê Até a próxima! Tchau!